...de errado e o estado errado pra tentar fazer isso. A gente tem mostrado inúmeras tentativas como essas aqui nos presídios de todo o estado. E dessa vez deu ruim porque o pessoal da CP, é claro, conseguiu encontrar esses malandros. Agora chama a atenção, Silvia, o capitão tá ao meu lado aqui, a quantidade de celulares muito bem embalados, né, capitão, nessa tentativa de entrega dessa encomenda. Boa noite. Boa noite a todos. Justamente, mais 17 aparelhos de telefone, serra, maconha, carregador de celular, entre outros materiais que iriam ser arremessados no presídio. Agora, capitão, eles conseguem fazer ali uma arquitetura pra esses celulares dentro de buchas, todos muito bem amarrados e preparados, porque no arremesso eles não podem quebrar. São aparelhos que custam caro dentro do sistema prisional. Ou seja, essa tentativa de arremesso aqui no estado de Goiás, a gente vê que não dá certo mesmo. Mas eles tentam de todo jeito com que essa mercadoria chegue até os presidiários. Justamente, mais uma tentativa frustrada pela Polícia Militar, pela CPI de Anápolis. Eles embalam esse material numa bucha com diversas camadas de fita. Três indivíduos foram detidos nessa ação, abordados próximo ao presídio, já quase arremessando esse material, foram detidos, abordados, condizem a central de flagrantes e esse material apreendido. Além do celular, tinha droga, tinha um monte de coisa. Droga, fone de ouvido, carregador, chip e quatro serras, né, que chama a atenção, né? Quatro serras. Quatro serras, justamente. Possivelmente, Silvia, aí pra tentar, naturalmente, uma fuga ou levar esses equipamentos pra essa possível fuga. Agora, capitão, naturalmente agora a polícia vai continuar as investigações, agora por parte da polícia, pra descobrir pra quem eram essas encomendas, né? Justamente. Ficar a cargo agora da Polícia Civil, continuar a investigação, pra descobrir quem foi o detento, o presidiário, que fez esse plano, né? Ia pagar uma quantidade de dinheiro pra esse arremesso desse material. Agora fica o recado, né, capitão? Não adianta tentar, isso aconteceu no presídio municipal de Anápolis, onde os criminosos tentaram e se deram mal, deu ruim pra bandidagem, e fica aqui o recado, né, capitão? Não adianta, o pessoal tá em cima e a CPE tá trabalhando duro em Anápolis, viu, Silvia? Justamente. Polícia Militar, a CPE Anápolis, 24 horas na rua, pra garantir a segurança da população de bem. Interrompiu o policial, Fred Tiver. Fred, seguinte, brigada demais, CPE de Anápolis, você está num cenário diferente? Conta pro telespectador, você está fazendo o que aí, meu filho? Silvia, nós estamos aqui em frente a Dekar, né? Daqui a pouquinho, os delegados já chegaram por aqui, seu amigo também tá ali, Fábio Costa, né? Tava no interior, já voltou, tá aqui em Anápolis, mais perto da gente. Nós vamos trazer uma super operação. Aí o Jota, o Jota, o Jota vai mostrar, Silvia, o Jota vai mostrar, olha lá, já estão aguardando, nós estamos aqui no residencial Felicidade, em frente a Dekar. Daqui a pouco nós vamos falar de uma super operação, que essa galera aí, ó, quebrou os criminosos, Silvia, literalmente.